Bom dia, Galarza. Eu lembro que quando você chegou, teve uma demora para você estrear. Acho que uns dois meses, mais ou menos. Eu lembro até que todo mundo ficava questionando mas cadê o Galarza? O Galarza chegou e tal. E aí você estreou, ganhou ali o teu espaço com o Morínigo. Mudou o técnico, muitas coisas mudaram e aí também ficou naquela expectativa até que você jogou aí no fim de semana. Eu queria saber para você, como é todo esse processo? Você que já lá no começo teve que esperar um pouco e agora voltando aí a ser a opção do técnico Guto Ferreira. Oi, bom dia. Sim, assim como você falou, ao começo tive que esperar uns meses e agora quando trocou o técnico de novo, mas sempre falando com ele, eu fui para a seleção aí fiquei fora duas semanas quando ele chegou e também tem o cupo estrangeiro que somos oito e só cinco para o jogo e então sempre estive preparado para trocar oportunidade e acho que agora tive a oportunidade e pude aproveitar. Matias, a disputa no meio de campo tem diversas opções ali e devido ao número de estrangeiros você às vezes fica de fora. Como está a sua preparação para brigar pelo espaço? Não, eu sempre treino ao máximo já sei porque o time precisa de todos tem muitos jogos seguidos tem leção vai de cartão então acho que todo mundo tem que estar preparado e assim como treinando igual igual porque pode ir a possibilidade assim como estou agora. Bom dia Galarça como é que você até na linha da primeira pergunta mas como é que você está vendo essa temporada para você bem diferente porque aqui no clube às vezes você não é utilizado por um tempo de repente volta é titular aconteceu algumas vezes teve a sua estreia pela seleção na temporada também é um ano diferente para você como é que você está enxergando tudo isso o seu estabelecimento Sim também tem as trocas dos treinadores vem jogadores novos eu fui para a seleção duas vezes fiquei fora duas semanas como comentei então tem essas trocas assim como você falou às vezes vai vir jogador que vai jogar você ficar de fora mas sempre treinando o máximo dando o máximo para que algum dia toque você estar reparado e demonstrar dentro do campo a verdade eu estou estou bem estou feliz por causa que fui convocado na seleção principal estou com os melhores estou aproveitando a oportunidade e eu vou lá por causa do clube também porque eu estou bem aqui eles olham perguntam como que eu estou e a verdade como você falou é um ano diferente mas concursos boas bom dia galera o Fortaleza tem uma das melhores campanhas do segundo turno do campeonato brasileiro na parte ofensiva o Coritiba e o Fortaleza não estão muito distantes o Fortaleza marcou 34 gols e o Coritiba 33 a diferença está na parte dos gols sofridos onde o Fortaleza sofreu 33 e o Coritiba 53 como parar o ataque do Fortaleza e trazer os três pontos do Ceará para cá não acho que a gente treina para para nós acho que a gente não se preocupa muito por ele acho que este tem que ser um partido é um partido muito importante para nós para trazer pontos em casa e acho que pode ser a gente ter um objetivo de trazer pontos fora de casa para a gente conseguir o objetivo nosso E ainda falando um pouco sobre isso o Galarza de trazer pontos fora que é uma pergunta já meio batida mas enfim estamos chegando na 34ª rodada e só dois pontos não vieram ainda os três pontos o que você observa mesmo estando às vezes de fora de longe ali não sendo relacionado ou relacionado no banco o que você observa que falta de postura mesmo o que dá para falar para o torcedor acreditar que dessa vez contra o Fortaleza vai ser diferente não como você falou acho que de dois pontos só fora de casa e a diferença a verdade é que você sente muito é a torcida acho que no Couto a torcida você sente é uma torcida apaixonada que fora de casa capaz às vezes custa mas acho que nós treinamos dia a dia e se Deus quiser eu acho que vai agora vai você falou agora pouco sobre sempre estar treinando estar se motivando esperando a oportunidade como é que você está imaginando ter o final de campeonato agora com essa chance de ser titular de novo são seis rodadas cinco rodadas ainda pela frente que o clube tem um objetivo que quem entrar em campo vai ter que ajudar de alguma forma como é que você está se imaginando nesse papel principalmente o grupal que obtenha o nosso objetivo e personalmente tratar de ter a maior seguidinha de jogos né mas agora jovem quem jovem eu estando no banco não sendo relacionado ou jogando titular sempre é o nosso melhor porque é um grupo já se eu estou não relacionado ou estou jogando é a gente que fica a gente que vai a gente que joga é todo mundo junto e desde onde eu este vou estar apoiando e dando o meu melhor o time do Curitiba tem oscilado bastante de comportamento tanto dentro do jogo como aconteceu contra o Internacional e que no primeiro tempo via-se um jogo de uma forma e no segundo tempo de outra como o time tem trabalhado isso para poder estabilizar esse comportamento para a reta final do campeonato são situações que dá no jogo acho que a gente tive um momento muito bom no jogo e aí por parte como você falou a gente estive na caída mas depois acho que com as trocas a gente voltou a melhorar e até teve mais eu acho que tive mais chance de matar o jogo mas a gente treina para isso a gente como você falou viu também uma caída mas acho que essa semana a gente vai treinar para melhorar os pontos o Galárcio da última vez você falou com a gente aconteceu aquele episódio de perder o voo você estava chateado porque não jogou na seleção agora você já fez duas partidas com a camisa da seleção no Paraguai como é que foi a experiência lá para você? não na verdade foi uma experiência muito boa eu sabia que não tinha muito mais erro por causa que como você falou eu perdi o voo e eles confiaram novamente já se dá por o bom trabalho que a gente vem fazendo aqui então na verdade jogar com os melhores jogar com uma referência com o Gustavo Gomes que está cá Junior Alonso que jogou aqui também Valbuena que jogou aqui também são coisas muito boas que você vai ganhando a experiência vai ganhando outro ritmo e a verdade foi uma experiência muito boa que agora final do ano se Deus quiser vai dar tudo certo para eu voltar e ir com a seleção de novo e ir com a seleção e ir com a seleção